Hiperverão Seminobus Toyo Serra, liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite! Juntos são Vamos Vida. O principal acesso ao bairro de Varginha, passando pelo Parque Imperial, foi recapeado há pouco tempo, satisfazendo parte da população. Mas basta chegar à comunidade que o velho problema de pavimentação volta a aparecer. Mas isso aqui já vem se arrastando há uns 5 ou 6 anos, a gente pedindo para tapar os buracos. É uma guerra para só tapar os buracos e a dificuldade. Agora com a promessa de fazer um asfalto novo, fizeram aqui na frente, né, como você já deve ter visto. E a gente está reivindicando para que o prefeito olhe um pouquinho para o nosso lugar com bons olhos, porque o que está acontecendo é que não está adiantando nada. Parece que a gente não é ouvido, não interessa fazer para a gente aqui os ônibus, nossos carros quebrando tudo. Esse carro aqui mesmo quebrou as duas balanças e você sai de um buraco, cai dentro do outro e está todo mundo aqui agonizando com esse asfalto ruim do jeito que está. E nem precisou de muito tempo para presenciar na prática a reclamação do seu ruim. E também de outros moradores da localidade. E indo um pouco mais para frente, a situação fica pior. E o jeito é passar bem devagarinho, para não deixar nenhuma peça do carro para trás. E além de todos os transtornos causados para quem passa de moto, de carro ou de ônibus, essa via aqui também é muito utilizada por pedestres e por ciclistas, o que pode colocar em risco a integridade física dessas pessoas. Por favor, seu prefeito, dá uma olhada na nossa estrada. A gente está cansado já de ir aí pedir, cansado de fazer documentos aí nas ouvidarias de vocês. Mas nada acontece, só promessa, só promessa. Eu espero que através da TV Zoom, que é uma TV importante no nosso município, que chegue até o senhor e com todo o respeito, que faça alguma coisa pelos moradores aqui do bairro Os Carchos.